E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim aqui pra falar de mais uma HQ, na verdade uma Graphic MSP lá da Maurício de Souza. Dessa vez eu tô aqui com a Turma da Mata Muralha, recém lançada se não me engano em setembro, que tem como autores o Arthur Fujita, o Roger Cruz e o Davi Kalil. E eu gostei muito dessa HQ porque ela me surpreendeu muito positivamente, porque na verdade, vou ser sincero com vocês, eu não conhecia a Turma da Mata. Na verdade eu conhecia o Jotalhão, lembrava muito, muito, muito pouco lá da minha infância, mas não fazia ideia de quem que era o Coelho Caolho e o resto da galera aqui da Turma da Mata. E como sempre, a galera da Graphic MSP mandou muito bem, cara. As ilustrações e principalmente a colorização dessa HQ aqui é muito, muito boa. Eu paguei muito pau pra arte e principalmente pras cores, cara. Elas são muito boas. O Davi Kalil, que foi o colorista, ele mandou muito bem, cara. Tanto que na introdução, eles falam que ele queria fazer tudo da Tintaguache, mas que por causa do prazo e tudo mais, falaram, não, cara, faz algumas partes em Tintaguache, o resto faz digital, porque senão não vai dar tempo. E de tão foda que é a arte dos caras, na verdade. Não só do Davi Kalil, mas dos outros artistas também. É muito legal, cara, muito legal mesmo. Eles eram uma roupagem muito diferente pra esses personagens aqui. Eu conhecia só o Jotalhão, que é o Elefante Verde, lá do Mato Tomate, e não conhecia os outros. E aqui no final tem algumas tirinhas antigas que mostram como que eles eram. E você fala, caralho, velho, eles fizeram um trabalho muito bom, muito bom mesmo. A história, ela é interessante. Ela não é nada, oh, meu Deus, caralho, que história mirabolante e tudo mais. Mas é uma história simples e divertida. E eu acho que foi essa pegada que foi bem legal. Assim como na historinha do Bidu, Caminhos, também da Graphic MSP, eu acho que eles tiveram justamente essa intenção. Não fazer uma trama que dá mil reviravoltas, mas sim uma história que te prendesse e que tivesse um tom bem legal. Aqui eles falam, inclusive, que a Turma da Mata, lá quando o Maurício de Souza publicava, tinha sempre um tom mais político, com umas histórias mais desse gênero. Embora fosse mais num pano de fundo, assim, sempre tinha uma trama meio política. E aqui eles mantêm essa trama política, com um tom bem humorado, na maioria das vezes. E bem legal, cara. Eu gostei bastante de A Turma da Mata. E se pra mim, que não conhecia a Turma da Mata, já foi legal, imagina pra galera que lia a Turma da Mata quando era pequeno. Deve ser uma nostalgia muito foda, cara. E com certeza vale ler Turma da Mata, mesmo você tendo lido a essa galera aqui quando pequeno ou não. Inclusive, o engraçado foi que eu não conhecia a Turma da Mata realmente. E a galera da Panini me contactou lá por e-mail, pedindo pra mim mandar o material promocional. Eu falei, manda aí, né? Por que não? Só que eu não sabia que material que eles iam mandar. E aí, cara, chegou uma caixa aqui em casa enorme, velho. Muito grande mesmo. E minha namorada tava comigo, até ela ficou ansiosa pra saber o que que era. Falando, que que é isso? Vamos abrir, abre logo, abre logo. E eu nem tinha me ligado que era a caixa da Panini. E aí a gente abriu e eu fiquei surpreso que era a caixa da Panini. Inclusive, eu já tinha visto a divulgação da Turma da Mata, da Panini, lá no Facebook. E a gente ficou pensando, quem que é essa, galera? Porque a gente não lembrava. Turma da Mata, Marius de Souza. Cara, quem que é esse povo? Até que ela viu o quadro do Jotalhão. Esse quadro que tá aqui no fundo. E me falou, nossa, é o Jotalhão, é o elefante verde. Eles mandaram um quadro do Jotalhão, que da hora. E o elefante verde, que elefante verde? Eu não lembro de elefante verde nenhum. Aí até que ela falou, o elefante da Mastomate, aquele do comercial. Aí que eu falei, ah, eu lembro desse Jotalhão, cara. É o elefante verde da Mastomate. Aí tudo fez sentido na minha cabeça. Inclusive, o mais da hora ainda, é que eles mandaram autografado pelos três autores, cara. Eu paguei muito pau, Panini. Sério, nesse pacote vocês foram muito foda. Aqui os desenhos do Fujita, do Roger e do Kalil. Muito legal, cara. Eu achei muito foda. Obrigado pelo presente. Mas, enfim, mais uma ótima Graphic MSP. E eu fico feliz pela Panini e pela Graphic MSP estar recuperando esses personagens muito antigos. Que fizeram parte da infância de muita gente. E por enquanto é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Panini, se quiser mandar mais coisa aí, estamos aceitando. Se você já leu Turma da Mata, deixe suas opiniões aí nos comentários. E tchau. Tchau. Tchau.